Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui uma dica, um passo a passo dessas caixas de cubo, feitas de papel cartão e letras em EVA, fácil e barata, para decorar a mesa aí do seu aniversariante. Se quiser me acompanhar, é só continuar. Para fazer a caixa cubo, nós vamos usar os seguintes materiais. Eu usei papel cartão, papel cartão ele é assim, de um lado ele é dessa cor e do outro tem cor. Eu escolhi a cor laranja, que vai ser do tema da festa do meu filho. É EVA na cor preta para fazer as letras, folha de sulfite para fazer o molde, régua, lápis, tesoura e cola. Eu estou usando aqui a cola de silicone. Eu já fiz aqui um molde, aqui já deixei pronto, só para apresentar para vocês como que vocês vão fazer. Aqui vocês vão pegar duas folhas de sulfite e colar uma na outra, tá vendo que tem uma emenda aqui? Vai colar uma na outra, porque o tamanho 8 por 8, ela não cabe numa folha só, porque vão ser 32 centímetros de comprimento. Então, você vai fazer, vai passar uma reta aqui de 32 centímetros, altura de 8 e novamente a outra reta de 32 centímetros, fechando esse retângulo. Vai dividir ele em 8 também, 8, 8, 8 e 8. E vai formar os quadradinhos, vão ser 4 quadrados. Aí, nessa parte de cima... Você vai fazer mais um quadrado, você levanta um quadrado aqui de 8 por 8 também. E na parte de baixo também. Seria na segunda coluna. O cubo já está formado. Agora, para unir as partes, a gente precisa fazer algumas abas. Então, você vai fazer aqui, nesta ponta, no final do retângulo, uma aba de 1 centímetro, 1 centímetro por 8. E aqui, contando a primeira, a segunda e na terceira, você também vai fazer a aba aqui, desse lado de cima. E na parte de baixo também, de 1 centímetro por 8. Nessa de cima, você também vai fazer em cima dela, e do lado, desse lado. Também, 1 por 8. E nessa parte de baixo também, aqui do lado e aqui embaixo. Vai ficar assim o formato do molde para fechar o cubo. Aqui, eu já passei para o meu papel cartão. Eu passo pelo lado desse, como eu vou chamar de lado avesso, eu passo pelo lado avesso. Você pode passar pelo molde, ou você pode riscar direto nele também, fazendo as medições 8 por 8. Aqui, pronto, eu vou vincar com uma tesoura, em todas as partes que foram riscadas, para poder dobrar a caixinha, para ficar mais fácil para dobrar. Vou pegar uma tesoura, e vou vincar essas partes. Cuidado para não cortar o papel. Então, vai vincar em todas as partes, para fazer, para dobrar. Vou fazer isso em todas as partes aqui, e já volto. Com as partes já vincadas, é só dobrar. Vai dobrar todas as partes, assim. E agora, é só colar essas partes. Fechando o cubo. Eu vou colar, eu vou usar a cola de silicone. E vou começar a colar. Vamos pegar essa parte primeiro. Aqui, cola bem certinho. E vamos colar a outra ponta. Assim. Aqui, cola bem certinho. Aqui, cola bem certinho. Agora, vamos colar essa parte de cima. Aqui. 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 Assim, junta as pontinhas direitinho. Desse jeito. Aí, você vai dobrar aqui. E vai colar essas pontinhas primeiro. Olha, o nosso cubo já está tomando forma. Aliás, está praticamente pronto. E é só fechar. Aqui, a gente vai passar cola, porque eu quero o cubo fechado, colado totalmente. Vamos passar cola aqui, finalizando o nosso cubo. E prontinho. O cubo já está pronto. Fácil, né? Agora, nós vamos imprimir e recortar as letras para colocar no cubo. E eu vou ensinar a vocês como foi que eu fiz. Pessoal, eu tenho uma dica para dar para vocês, que eu fiz. Para quem não quiser usar impressora, ou está sem impressora, ou não quer gastar tinta, quer economizar, quer ser mais rápido. Eu fiz assim. Eu dei uma busca aqui no Google de letras para imprimir. E você acha vários tipos de letras para imprimir, né? Vamos colocar aqui imagens, que é mais fácil. Olha, tem vários tipos de letra. Geralmente, é do Pinterest que você vai achar mais, né? Então, eu escolhi aqui um, qualquer um, por exemplo. Vamos escolher um desse aqui. E aí, você, o que que você faz? Você pega esse e salva nos seus arquivos, né? Aqui eu vou colocar em imagens e vai salvar. Agora, o que que você vai fazer? Você vai fechar essa página, vai entrar lá aonde você baixou. Olha, eu salvei dois. Eu usei esse aqui para fazer, é, para o meu filho. Então, você vai abrir ele. Saiu assim. O que que você vai fazer? Você vai dar zoom. Zoom nele. Vamos dar um zoom, ó. Tá vendo? Ele vai ficar do tamanho que você, que você quer. Por exemplo, o nome do meu filho é Pedro, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui tá a letra P. Eu vou colocar, escolher o tamanho por aqui da letra que vai ficar na caixa cubo. O cubo. Ele tem oito por oito, né? Então, eu cortei um papelzinho aqui, oito por oito. E eu vou colocar aqui, olha. Pra ver se esse, ó. Esse já é o tamanho que eu quero para as letras do cubo. Então, fechou. Esse é o tamanho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha do sulfite e vou simplesmente copiar, né? Passar um lápis em volta e copiar a letra que eu quero. Você pode fazer em pé, assim, ou você pode deitar o computador, pra ficar mais fácil. E ficou assim, gente, cortado no sulfite. Eu fiz o molde assim. E aí, pra passar pro EVA, você vai pegar a letra. Eu peguei um pedacinho aqui de EVA, só pra fazer a demonstração. Você vai riscar com um palito. Palito de cabelo, de unha, de churrasco. Vai riscar em volta do molde. Porque ele não marca, não usa caneta, gente. Risca só com o palito. Assim. Dá pra ver? Ele ficou marcadinho, riscadinho. Aí, é só recortar. Aí, é só recortar, tá? Eu já recortei os meus. E ficou assim. E agora, é só colar na caixinha. Mais um detalhe, gente. Procure colar a letra na parte da caixa, onde não tem cortes. Que ela é colada inteira, ó. Ela não tem cortes, né? Então, escolha o melhor lado. Seria esse, pra colar a letra. A letrinha, aí, eu colo com a cola de silicone mesmo. Centralizo. E pronto. Está finalizada os nossos cubos com o nome do aniversariante. Pessoal, aqui está finalizada uma ideia simples, fácil e barata. Espero que sirva de inspiração para decorar a mesa aí do seu aniversariante. Essa foi a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.